Boa tarde pessoal, vamos para mais uma pintura aí de um 2 e 100, tá? Aplicar o fundo nele agora, né? Fazer a pintura. Ali umas polenas e painel, kit que eu preciso mandar para alguns amigos. E a garagem para variar sempre cheia, graças a Deus. O meu trike lá no fundo que eu nunca consigo mexer. O motor 1800 turbo que eu já estou mexendo. E aí vai, graças a Deus, muito serviço. Uma boa tarde.